Eu tenho aqui dois ovos Uma xícara das de chá de leite Duas colheres de sopa de açúcar Vou misturar muito bem Vou raspar um limão Misturar muito bem novamente Vou acrescentar duas colheres de sopa de manteiga Ponto de pomada Uma xícara de farinha de trigo Mais um quarto de xícara de farinha de trigo Vou misturar muito bem E tá pronta a massa da panqueca Na frigideira eu vou colocar um pouquinho Uma pontinha de manteiga No fundo dela Com um papel toalha eu vou espalhar E vou pingar um pouco da massa Olha que já formou essas bolinhas sequinhas E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto